Oração a São Jorge Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem Tendo mãos, não me peguem Tendo olhos, não me vejam E nem em pensamentos eles possam me fazer mal Armas de fogo o meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino Protegendo-me em todas as minhas dores e aflições E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder Seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos Glorioso São Jorge Em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas Defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza E que debaixo das patas de seu fiel ginete Meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do divino Espírito Santo São Jorge, rogai por nós Amém 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 Amém